Pessoal, segunda parte do vídeo aqui na maior feira livre do norte do Paraná, a feira dos cinco conjuntos, a seguir as imagens. Segundo vídeo, assisto o primeiro, produzido agora nesse domingo, dia 5 de fevereiro de 2023. E aqui, uma banca com vários objetos antigos, ferramentas, moinhos. Genhoca de cana, bule de ferro, pé de ferro, olha lá, pé de ferro. Aqui temos uma máquina de costura antiga, de mão, olha só. Aqui o rapaz vendendo pimentas, bonitas. E aqui, limões. Limão. Limões. Cebola. Cebola. Falem só aqui, a feira do lado direito. E essa não é a setor principal, mas vamos filmar também para vocês. Porque aqui tem muitos objetos antigos. E eu sei que vocês gostam. Aqui, meio isolado aqui, o pessoal vendendo adornos para jardim. Aqui, meio escondidinho, tem uma banca com muitos objetos aqui, ferramentas, olhem só. Olha, bastante machado, pá, enxada. Picareta, picareta, muitas ferramentas. Está toda a prova. Olhem só, pessoal, bastante ferramenta aqui. O rapaz disse que todas funcionam. Toda a prova. Essa aqui é quanto? 120. 120. E tora no meio? Não, rapaz. Tora no meio? Não, rapaz. Pode filmar assim? Tora no meio ali? Não, não. Tem uma muito boa máquina. Qual que você tora no meio aí? Não, essas máquinas tuas, precinha, precinha. Você sabe que é tora no meio, né? Me deu o valor, né? Aquela marreta ali, quanto que é? É 100 reais. E você tora no meio? Tora, opa. 50? 50. Acho que eu vou levar, hein? Agora eu quero saber o que eu vou fazer com essa marreta, hein? Pesada desse jeito. Aqui ele tem também máquina para cortar grama. Isso aqui é para serraleiro. Ô, chefe, qual o teu nome mesmo? Hã? Nome? Luiz. Luiz. Aquele disco de arado lá que o pessoal usa para cozinhar, qual o preço? É 150 para fazer. E tora no meio, não? Não, é no meio, hein? Sério mesmo? Sério. Acho que eu vou levar, hein? Aqui mais uma banca. Temos até joias aqui, olha. Ó, componentes elétricos, hidráulicos. E aqui está o chefe. Carre, olha qual só você viu. Tora no meio aí o preço ou não? Vê com o dono aqui, é o dono. Tora no meio ou não? Como assim? Corta. 50% de desconto? Não. Não. Olha aqui, temos aparelhos eletrônicos. E aqui, churros. Qual o preço dos churros? Oito reais. Oito. Ó, aqui ele tem câmeras fotográficas antigas. Televisão. Televisão antiga. Mandar uma potata para levar o leite. Aqui uma banca de pastéis. Então... Oito reais. Agora vamos entrar aqui na parte de feira propriamente dita Onde você encontra verduras, legumes e até quebra-queixo Pocada e quebra-queixo